Quequei Karaokei Tá com a música que você cantaria, Cássia? Karaokei pede evidências, né? Vai, vai! Não digo que não quero mais você É porque eu te quero Sem a loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desgastando as evidências Mas por que me fez sentido Eu não posso enganar meu coração Quequei Karaokei Parabéns pra você Nessa data querida E muitos anos de vida Cássia aqui A defesa musical do Brasil